A família é muito importante, todos temos uma, seja grande ou pequena, ela vale uma fortuna, não importa se é completa ou complicada, diferente ou desajustada, algumas famílias moram perto e se vêem sempre. Outras moram longe, mas basta um telefonema para acabar o problema. É no abraço da família que encontramos calor. Seja dado pelo papai ou pela mamãe. Pela vovó ou vovô. Pela titia ou titio. É sempre refleto de muito amor. Viva a nossa família! Feliz dia da família, galerinha! Deixe seu like e se inscreve aqui no canal da Tia Janja! Tchau! 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 Tchau!